Pessoal, vamos falar do porquê ser proibido carros com motor a diesel no Brasil. Realmente é um absurdo isso. Essa notícia foi sugerida pelo Tuba Rothbard, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Essa história é uma história muito interessante, é uma atrapalhada do governo militar lá atrás, mais uma das muitas besteiras feitas pelos militares. Como eu disse pra vocês, governo é sempre ruim, sempre tem ideia torta, sempre acaba fazendo merda na economia. E os militares, infelizmente, não são diferentes. Os governos militares foram, na verdade, os governos mais socialistas que tiveram no Brasil. É verdade, foram menos socialistas que a alternativa, que teria sido o golpe comunista aqui, mas ainda assim foram extremamente socialistas. Pois bem, por que não tem carro a diesel no Brasil? É uma coisa curiosa. No mundo todo tem carro a diesel. É um motor muito bom, ele é mais econômico, se for um motor mais moderno, ele é pouco poluente e coisa e tal. Por que no Brasil todos os carros são a gasolina ou álcool? É muito raro ter um carro a diesel no Brasil. Pois bem, a história toda é a seguinte. Vocês lembram, na década de 70, teve um grande choque do petróleo no mundo todo. Os países árabes começaram a segurar o petróleo, a cobrar mais caro pelo petróleo, o petróleo era muito barato. Então, hoje em dia a gente sabe que, na verdade, essa crise do petróleo dos anos 70 foi causada pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisavam criar essa crise para estabelecer o sistema dos petrodólares. Então, na verdade, foi os Estados Unidos que gerou essa crise e afetou o mundo todo. Aqui no Brasil também, o preço da gasolina era coisa barata, a gasolina era um negócio barato, centavos aqui no Brasil, aliás, no mundo todo. E, de repente, virou um negócio extremamente caro aqui no Brasil. As pessoas começaram a se preocupar com o preço da gasolina e até hoje a gente está nessa. Até hoje, gasolina é um troço muito caro. Pois bem, o que aconteceu na época? Então, o governo militar, na época, para evitar aumento da inflação, já estavam preocupados com inflação naquela época, eles falaram o seguinte, vamos subsidiar o preço do diesel. O preço do diesel não vai aumentar tanto, em compensação a gente aumenta mais o preço da gasolina e do álcool para compensar isso para a Petrobras manter o equilíbrio. A ideia deles na época é por quê? Porque a maior parte do transporte de carga no Brasil era feito pelo diesel. E, em tese, na visão deles, quem tem carro particular, quem tem carro de passeio, poxa, esse aí pode pagar imposto. Se tem carro, é porque é rico. Então, no final das contas, qual foi a ideia do governo militar? Vamos subir menos o preço do diesel, que tem impacto no transporte de mercadorias, e subir o preço da gasolina mais um pouquinho. O que isso aconteceu? O que isso levou logo em seguida? As pessoas começaram a comprar carros a diesel. Lógico, na época não era proibido se eu podia ter carros a diesel. Se o diesel está barato, a gasolina está cara, meu amigo, poxa, eu vou comprar um carro a diesel, né? Pô, ideal. E aí, imediatamente, o que o governo fez? Para conseguir proteger a gambiarra torta que ele fez de um lado, ele fez outra gambiarra torta que ele fez do outro, que foi proibir carro a diesel no Brasil. Olha a ideia do político. Vocês acham que isso é uma exceção à regra? Não, isso aí é a regra. Toda regra idiota de político funciona dessa forma. O político tem uma ideia idiota para supostamente tentar resolver um problema, não resolve o problema, piora tudo. Ah, mas agora tem esse problema que foi criado pela regra dele. Aí o que ele faz? Ele cria outras regras idiotas para tentar amarrar mais a coisa, para ficar mais destrambelhado a história toda. Não é à toa que a gente está na merda que está. A economia do Brasil é essa merda que é. Isso aí é anos e anos de dedicação de políticos fazendo merda. É muito esforço mesmo. Os caras deram o melhor de si para fazer esse tipo de coisa. Então, esse é o motivo. Eles criaram esse negócio, eles começaram a subsidiar o diesel, encarecendo a gasolina. Então, você pagava mais caro na gasolina para o diesel ser mais barato, porque na cabeça oca do burocrata político lá, quem tem carro a gasolina pode gastar mais dinheiro, quem tem caminhão a diesel tem que manter o preço baixo, porque vai dar inflação, não sei o que lá. E no final das contas, não faz sentido nenhum isso, porque no final das contas, a pessoa que usa o carro, ela tem tanta necessidade de usar o carro quanto a pessoa que usa o caminhão. No final das contas, todo mundo tem um motivo para usar aquilo, está disposto a gastar aquilo. O mercado é quem resolve, galera. Esse troço de achar que o político sabe melhorar as coisas, não sabe. Toda solução de político é uma solução idiota. Não tem nada, absolutamente nada que o Estado faça que melhore a sociedade. Pois bem, e aí aconteceu isso. E, de fato, ficou proibido o carro a diesel no Brasil por conta disso. Parece que tem algumas caminhonetes que você consegue comprar a diesel, mas é raro. Isso foi durante todo o período militar. Quando chegou em 1994, teve uma lei na área que poderia ter revogado esse tipo de coisa. Mas aí, o que acontece? Até hoje existe isso. Você acha que não? Até hoje, o pessoal tenta fazer esse negócio de benefício cruzado para a gasolina ficar mais cara e o diesel mais barato. Na verdade, é o seguinte, os dois ficam caros, mas a gasolina fica mais cara ainda. Então, no final das contas, é aquela palhaçada política completa. Você piora a situação. No mundo todo, o pessoal resolveu a coisa. O motor a diesel é mais eficiente, ele tem uma série de vantagens, então ele até para a questão ambiental é melhor, mas aqui no Brasil não pode. Por quê? Por causa dos impostos, das coisas cruzadas, dos benefícios inventados por político. Realmente, é uma tristeza esse tipo de coisa aqui no Brasil. E, meu amigo, não espere que vai melhorar, não. No Brasil, meu amigo, não tem nenhuma chance de dar certo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.